barba, cabelo e bigode. Dá um panorama aí dos dos adversários do Atlético lá na Libertadores que é o que interessa. Vamos lá então, Penharol, vocês já falaram aí bastante, né? Eu acho que o Campeonato Uruguaio não é parâmetro mais pra nada, o Campeonato Uruguaio, o Penharol lidera, mas sem sem a parte coletiva, gente, só tá ganhando na individualidade dos jogadores, só isso. Mas qual jogador, por exemplo? Léo Fernandes, esse menino que tava no Fluminense, esse menino já jogou no Fênix, foi futebol mexicano, tem um bom chute de fora da área, ele tá sendo destaque, já fez alguns golos de bola parada nesse campeonato, ele ele é o grande destaque desse time, tem um baita volante que é do Sub-20 do Uruguai, da Minha Garcia, esse menino vai embora, já iam vender ele, já tinha um time da Itália e da Inglaterra querendo comprar ele, acho que não conseguiram, eles pegaram um acordo, vai ficar mais um pouquinho, mas acho que no meio de temporada ele sai, baita volante. É, do meu Silveira, o atacante que passou pelo Santos, mas ninguém lembra dele, é um atacante uruguaio, goleador, tá fazendo seus gols também, Cabreira, que veio do Argentino Júnior e o Darias, Darias também que jogou no Maldonado. São jogadores assim, bons pro Campeonato Uruguaio, né, bons, mas não acho que esse time consiga fazer frente pra nenhum grande aqui no futebol sul-americano, é que o Campeonato Uruguai tá nivelado por baixo mesmo, a verdade é, você vê, você vê os jogos do Campeonato Uruguai, esses times tão bem abaixo, cara, e não é bem diferente da época dos anos 80, que os Uruguais tinham times fortes, times cascudos, que defendiam bem, açudos, hoje, hoje é um, são bons jogadores que existem no futebol uruguai, mas time mesmo não existe, a parte coletiva é pífia, eu mesmo senti com o Diego Aguirre, em todas as últimas passagens que teve no Santos, no Olímpia, que foi pífia também lá do Paraguai, e eu acho essa do Penharol também fraca, viu, Lélio, eu não confio muito no Diego Aguirre, vocês sabem muito bem disso, vocês também conhecem o trabalho do Diego Aguirre, eu acho que ele confia demais, ele confia, ele é meio filipão nesse sentido, ele confia demais na individualidade do seu time.